É, filhão, acabou o sonho Canadá É isso mesmo Nessa data de quinta-feira Eu recebi algumas mensagens E foi uma das notícias que eu mais vi Em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram As pessoas literalmente falando isso O sonho canadense acabou O ministro de imigração anunciou algumas medidas hoje Que dificultarão imensamente Para muitas pessoas virem para o Canadá É sobre isso que nós vamos falar no vídeo hoje E fica comigo até no final E lá eu vou te mostrar a solução Para você conseguir chegar aqui Bora lá, vem comigo Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil Um canal criado para ensinar os caminhos Que trazem ao Canadá Esse canal é um especialista no assunto job offer Porque foi esse o caminho que eu utilizei Para chegar aqui no Canadá Aos 44 anos de idade Sem curso superior Ou inglês intermediário Gastando pouco dinheiro Muito pouco dinheiro E tendo experiência em uma profissão Que o Canadá realmente necessita Esse canal foi criado para compartilhar Esse passo a passo E acabamos ao longo dos anos também Trazendo todas as informações Para as pessoas que querem vir morar Aqui nesse país E nessa data de quinta-feira A gente ficou realmente muito chateado Porque nós conhecemos centenas de pessoas Que utilizaram outros caminhos Para chegar aqui no Canadá E com essas medidas anunciadas hoje Pelo ministro de imigração Essas pessoas não conseguiriam estar aqui Isso vai impactar milhares de pessoas Que planejam vir para o Canadá Um pouco delas Provavelmente não vai ter esse problema Mas pela experiência que a gente vê no dia a dia No encontro com as pessoas aqui em Moncto Que vêm estudar aqui em New Brunswick A gente percebe que essas pessoas Se elas estivessem partindo hoje Para vir para o Canadá Por esse meio Elas não conseguiriam ter condições financeiras para isso Então a gente quer compartilhar com você aqui Essa mensagem Que é mostrar na íntegra O que o governo anunciou E mostrar também as opções para você Beleza? Eu quero compartilhar a tela com você aqui Que na tarde de hoje Todos os perfis que falam sobre o Canadá Várias redes sociais Grupo de Telegram Grupo de WhatsApp A mensagem era essa Agora acabou o sonho do Canadá Compartilhar rapidinho aqui com você a tela Para você saber o que aconteceu, filhão Olha só O governo canadense Ele praticamente dobrou O valor exigido Para as pessoas comprovarem de recursos financeiros Para poderem vir estudar aqui no Canadá O caminho do college Ele passa a ser inviável Para milhares de pessoas E eu vou mostrar para você aqui Então saiu em todos os órgãos Aqui de imprensa Era só isso que se falava Aqui no Canadá e nos grupos O Canadá dobra o requerimento Para estudantes internacionais Então tem toda a matéria aqui Eu vou deixar o link para vocês verem Aqui na descrição desse vídeo O governo Vou te mostrar agora aqui O site oficial do governo canadense Onde o ministro de imigração Ele fala sobre isso Já está aparecendo aí para vocês Ok Aqui ele fala que O custo dos requerimentos Para aplicação dos estudantes internacionais Do custo de vida Não tinha sido alterado Desde o ano 2000 Ou seja Você precisava de comprovar 10 mil dólares Para o aplicante principal 4 mil dólares Para o primeiro dependente Mais 3 mil dólares Por cada dependente extra Que você tinha E esse valor Ele saiu agora De 10 mil dólares Que era o valor Para o aplicante sozinho Então para uma pessoa apenas A pessoa agora tem que comprovar 20 mil 635 dólares E um detalhe muito importante Além desses 20 mil 635 dólares Para o aplicante principal Ele também tem que comprovar O primeiro ano Do curso dele E também Os custos de viagem Tá Então isso aqui Começa a valer A partir do dia 1º de janeiro De 2024 E eu vou dar todos os detalhes Isso aqui para você Por que aconteceu Essa mudança Porque às vezes Muitas pessoas estão chateadas Falando assim Que o governo Tem esse tipo Uma sacanagem Então Mas na verdade Pessoal Não é isso Eu quero mostrar para você Aqui Então Essa aqui É a matéria oficial O link vai estar na descrição Para você ver também Teve outras medidas Que foram tomadas ontem Foram tomadas hoje E eu vou te mostrar Aqui também E agora Vamos confirmar Aqui Vou te compartilhar Com você Aqui agora A anterior Para você Já saber Aqui também Deixa eu pegar aqui Para mostrar E o link Vai estar Na descrição Também Esse era o valor Que era exigido Para quem estava Isso da fora do Quebec 10 mil dólares Para o principal 4 mil dólares Para o primeiro membro E 3 mil dólares Para cada membro adicional Ou seja Aqui ele fala claramente Você precisava De 17 mil dólares No mínimo De comprovar Mais O ano Pago do college Você teria que ter O dinheiro Do college Pago Pelo menos No primeiro ano E teria que ter O dinheiro Das despesas Também De viagem Também Então isso agora Mudou Isso agora Ficou Desse jeito Que eu fiz Uma planilhazinha Para você ver O quanto Que isso vai Impactar As pessoas Tá Bora lá Compartilhar A tela Também Aqui com vocês Espero que esteja Dando para ver Direitinho Deixa eu ver Aqui Então está aqui Bora lá Os valores antigos Valores exigidos Para uma pessoa 10 mil dólares Então se tem um conje Eu simulei aqui Uma família de 3 pessoas Que é o padrão Normalmente que vem Para cá Tá Conje 4 mil Mais um filho Ou filha 3 mil dólares Total 17 mil Mais um ano De college Em Calgary 20 mil E 500 dólares Cursos da viagem Para 3 pessoas Só passagem Vindo para o Canadá Mil dólares Cada um Dá 3 mil Os valores atuais Olha como que mudou Aqui De 10 mil Passou para 20 mil 635 Um detalhe Bem importante Para falar É que Não saiu A lista ainda Dos dependentes Então esses valores Aqui atuais Eles são valores Aproximados Se você basear Que aqui Nesse caso Para mais um dependente Era exigido 40% Do valor Do aplicante principal Então eu estou seguindo Esse mesmo raciocínio Tá Então de 20 mil Aqui para o segundo Precisa de 8 mil Se o dependente O filho Ou a filha Precisava de 3 mil Para o filho Agora vai precisar De 6 mil Porque aqui Aumentou O dobro Aqui É 40% E aqui É mais 30% Do principal Consegue entender aí? Então Para uma família De 3 pessoas Agora Você precisa De comprovar 34.635 Mais um ano De colégio De 20 mil Mais os custos Da viagem São 3 mil Dólares Então para uma família De 3 pessoas Que querem fazer Um colégio Em Calgary Por exemplo Você vai gastar Você gastava antes Você precisava De comprovar antes 40.500 dólares Agora você precisa Comprovar 58.135 dólares Passando em reais Na cotação Do dia de hoje Antes era 144 mil reais Agora 207 mil reais Mais uma vez Se você tem Muita bala na agulha Que algumas pessoas Têm E vêm fazer o colégio Isso aqui Não vai te impactar Mas eu conheço Pessoas que vieram Exatamente Com dinheiro contado Trabalharam 2 anos 3 anos Que venderam Apartamento Que venderam Casa Venderam carro Pegaram rescisão De trabalho Contaram todas As economias Para poder estar Aqui no Canadá Estudando E hoje Se fosse nessa data Ela não teria condição De fazer isso aí Um outro detalhe Bem importante É que o governo Fala Que a partir de agora Esses valores Serão atualizados Todo ano A última atualização Tinha sido no ano 2000 Então esses valores Estavam super defasados Por causa do aumento Do custo de vida De 2000 para 2023 As coisas mudaram Drasticamente No mundo inteiro Então não tem mais Como a pessoa Com 10 mil dólares Que era exigido Ela conseguir sobreviver Aqui e pagar As contas dela Então precisa De ter essa reserva Para a segurança Das pessoas Tem reportagem Falando aqui Que tem estudante Vivendo em situação De vulnerabilidade Tipo Tando como Homeless Para você ter ideia De tanto aperto Que as pessoas Estavam passando Porque vieram Com muito pouco dinheiro Então isso aqui É uma segurança Para as pessoas Virem E terem mais condições De sobreviver Aqui Então o valor Hoje seria 207 mil Uma coisa muito importante Que tem que ser dita Pessoal Você vai precisar Também de ter O dinheiro Do segundo ano De college Porque hoje em dia Não tem como Você trabalhar Part time O cônjuge Trabalhar full time Por exemplo E você pagar Aluguel Pagar suas despesas Mensais Pagar prestação De carro Pagar internet E ainda Juntar dinheiro Para pagar O segundo ano De college Isso não é Uma realidade Isso não é viável Isso não acontece mais Então você precisa De ter os 20 mil E 500 dólares Para sua segurança Em pagar Os dois anos De college O governo Não vai te exigir Isso aqui Mas tenha isso Como segurança Para não correr Ter risco De ter só O primeiro ano Chegar no Canadá E não ter dinheiro Para se manter aqui Então você vai precisar De 20 mil E 500 dólares Nesse caso aqui Desse college Em Calgary Eu vou colocar aqui O site também Para você ver O valor que eu peguei lá Ou seja Aproximadamente Hoje Você precisa ter 80 mil dólares Para fazer Um college Público Aqui No Canadá Mais uma vez Essa Não é a realidade Da maioria Das pessoas Que eu conheço Se você pegar 80 mil aí Vai dar praticamente 200 Deixa eu ver aqui Aqui estava dando 207 mil Então 80 mil Vezes 3 E 60 Vezes 4 mil Vai dar quase 300 mil reais É o valor Que você precisa ter Disponível Para poder Investir No college 300 mil reais Hoje É uma grana Bem considerada Que Venhamos e convenhamos Não é a maioria Das pessoas Que consegue ter Esse dinheiro Disponível Para poder Fazer um college Aqui no Canadá Então é muito triste A gente fica Muito chateado Porque A gente vê pessoas Que estão se programando Que já estavam Prontas para aplicar Agora para o intake De agosto E infelizmente Vão ter que mudar Os planos Ou partir Para o plano B Que é o plano Que eu vou falar Com vocês aqui Uma coisa bem Interessante De mostrar Para vocês entenderem Como que funciona O college Aqui no Canadá Porque Tem aqui Na matéria Na própria Matéria Do governo Olha só Lá no finalzinho Olha o que O governo fala Fala que Os estudantes internacionais Eles providenciam Benefícios culturais Significantes E sociais E econômicos Isso é muito importante Aqui fala mais ainda A educação internacional Movimenta 22 bilhões De dólares Na economia Canadense É uma indústria Realmente O estudo Não tem como Tudo é uma indústria Tudo é trabalho Tudo movimenta Economia Para você entender Movimenta mais Do que A exportação De peças De carro De madeira E de aviação Para vocês verem O peso Que tem A educação Internacional Na economia Canadense Suporta E movimenta Da emprega Mais de 200 mil Pessoas No Canadá Então É muito significativo É muito impactante Essas medidas Necessárias Para as pessoas Deixa eu voltar aqui Em fundo Aqui São medidas Necessárias Pessoal Para as pessoas Conseguirem chegar aqui E terem O mínimo De condições De começarem A vida Diante do custo Aqui no Canadá Como eu falei 20 mil e 500 dólares Hoje É praticamente Na família Um apartamento De dois quartos Com o filho Vai ser A despesa De aluguel Fora isso Ainda tem que ter comida Tem que ter toda A outra estrutura Comprar roupa Fazer todas Essas coisas Então É muita grana Envolvida Então precisa ter Um planejamento Muito sério Porque você está Trazendo a sua família Para não Acontecer O que a gente vê Sendo relatado em grupos Sendo relatados Em outros lugares As pessoas Vêm com muito pouco dinheiro Chegam aqui Passam muito Aperto Não conseguem Às vezes arrumar serviço No primeiro dia No segundo dia E já está contando Com esse salário E não trouxe dinheiro Para nem um mês Nem dois meses Para frente Três meses Então Essas são as notícias Relacionadas a isso E a solução Para isso É o que eu mais Li também Nessa tarde De quinta-feira E nessa noite De quinta-feira As pessoas falando Agora Agora a solução É partir Para o tripé Agora é construir O tripé E tentar Uma job offer Eu sempre falei Isso aqui Desde o primeiro dia Do vídeo Do canal Não existe Programa Mais fácil Ou mais difícil Não existe caminho Mais fácil Ou mais difícil Existe aquele caminho Que vai de acordo Com as suas condições Vai de acordo Com o seu planejamento A job offer Ela é uma realidade As províncias Estão indo Buscar trabalhadores fora New Brunswick Fez feiras No Brasil Recrutadores Fazem feiras Mais de 200 Agora foi 189 389 pessoas Me enviaram um direct Falando que conseguiram Uma job offer Nos últimos 24 meses Que fecha agora 24 meses Esse ano Foram 189 pessoas Nas mais diversas áreas É construir o tripé É construir o tripé Que eu venho falando Isso aqui Há quatro anos Gente Experiência profissional Em uma área Em demanda Tenha pelo menos O segundo grau Inglês intermediário CLB4 CLB5 Estruture Faça um bom resumir Uma boa cover letter Faça network Esteja conectado Com quem está conseguindo Esteja conectado Com quem está em contato Com as pessoas Que estão conseguindo Nós damos várias dicas Aqui no canal As mais diversas Lá no clube de membros Se você não é mesmo Vou até deixar o link Aqui para você Ser membro É um valor bem simbólico Onde a gente já mostrou Como as pessoas aplicam Pessoas que conseguiram Um job offer Quais as áreas Que tem mais demanda Então tem tudo Muito bem explicado Agora basta você Tomar a decisão Não tem como ir para o college Qual que é a sua solução Se você realmente Quer vir morar no Canadá Esse é o melhor momento Da job offer Nos últimos anos E 2024 Será um ano Muito promissor Já tem eventos Agendados online Para a feira de recrutamento No Brasil Que eu vou compartilhar Com vocês Nos próximos vídeos Beleza? Então Essa é aquela informação Que eu queria compartilhar Para você Pode ser que o sonho Canadense Acabou em vir Através do college Mas se você Realmente quiser A job offer É uma corrupção real Fechou? Espero que tenha ajudado De alguma forma E dado esclarecimento Em relação ao assunto Vou deixar dois vídeos Aqui no final Um falando sobre As cidades mais em conta Para morar no Canadá E um outro vídeo Falando do casal Que conseguiu Uma job offer Recentemente E tem menos de 50 dias Que eles estão Aqui em Moncto Para você ter uma ideia De como funciona isso aí Fechou? Ótimo dia para todos Ótima noite Ótimo dia Ótima noite Não sei qual horário Que vai esse vídeo Que vai ser lançado Siga firme Não desista Porque eu não vou parar Enquanto você não chegar no Canadá Deus abençoe vocês Como sempre Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço